Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui mais uma vez no meu canal, quem está falando é o André da Himalaia Eu queria hoje mostrar para vocês pessoal a Meteor Fireball do Paulo lá de Recife Ela tem várias customizações e ele fez um vídeo aí para a gente para mostrar como a motocicleta ficou linda Mas antes de mostrar o vídeo eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações Dá um like aí para nos ajudar, tá joia? Isso aí dá uma força muito grande aqui para o meu canal Beleza? E também quero divulgar para você a corretora ProInvest Vou deixar aqui o contato do Henrique, se você printar essa tela, mandar um WhatsApp para ele Você vai ganhar 10% de desconto A corretora ProInvest atende todo o território nacional e você pode estar fazendo aí o seu seguro, beleza? É isso aí, vamos que vamos, bora aí para o vídeo do Paulo que ficou muito legal E de antemão quero agradecer ele também por ter enviado esse vídeo aí para a gente Vamos lá! Olá, meu nome é Paulo, estou diretamente aqui de Recife, Pernambuco Para mandar um vídeo aí para o meu amigo André da Himalaia Para mostrar aqui a minha motoca, um Royal Enfield Meteor Com algumas customizações, alguns acessórios Então vou mandar aí um vídeo aí com os detalhes dos acessórios que estão nela Abraço aí André! Obrigado! Obrigado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.